Moradores de Manga, no norte de Minas, convivem com o medo e o constante risco de acidentes com as balsas que atravessam o Rio São Francisco. Os deputados que estiveram na cidade confirmaram a precariedade das embarcações, além do abuso na cobrança das tarifas. Para chegar ou sair de Manga, é preciso arriscar a sorte nestas balsas. E o que vemos é precariedade e quase nenhuma atenção a qualquer regra de segurança. Aqui, o compartimento do Salva-Vidas virou também porta-bagagem. Os coletes, em quantidade insuficiente para todos, estão no fundo da caixa e não há orientação quanto ao uso. Ninguém informa aqui nada. Entrou e atravessou. Há muitas mães com crianças pequenas. Nenhuma de colete. Não está tranquilo não. Nesse ponto não. Está sem segurança. Tem um colete para os meninos. A lotação também preocupa quem precisa do transporte. A placa mostra a capacidade máxima permitida, mas a balsa está com mais do que o triplo de pessoas. Homens, mulheres, crianças e idosos se espremem entre a grade e o ônibus, onde há mais passageiros. Seu gente, quando o carro afunda aqui, né? É. Já aconteceu? Já, ué. Agora, pouco tempo, o caminho afundou aqui, matou o motoqueiro. E mesmo com a balsa cheia, outro ônibus é embarcado. Este de grande porte. Mais irregularidades. A placa informa que não é permitido permanecer dentro do veículo durante a travessia. Mas o motorista faz mais. Além de não desembarcar os passageiros, continua manobrando já com a balsa longe da margem. E como não há barreira de proteção, o jeito é improvisar uma pedra para calçar o ônibus. Isso não é permitido. Isso aí é questão dos proprietários. Pode causar acidente. Pode causar acidente. Para completar, o serviço é explorado pelo prefeito e pelo presidente da Câmara dos Vereadores de Manga, que cobram valores maiores do que em outros trechos do Rio São Francisco. Existe um custo maior, porque nós pagamos, recolhemos ICMS, entendeu? E não ISS, como faz alguns outros municípios. Já procuramos tanto o governo estadual como os órgãos federais para tentar achar uma solução, inclusive o Ministério Público. Nós vamos ter que exigir responsabilidade de todos, porque na verdade quem está sendo prejudicado é a população, que não tem outra forma de atravessar o rio. A primeira solução é a construção de uma ponte. Mas enquanto isso não chega, enquanto o governo não disponibiliza recursos para a construção da ponte, nós temos que regulamentar a questão da balsa para dar segurança aos usuários. Não tem nenhuma segurança. Na reunião foi firmado um acordo com as empresas administradoras das balsas e o Ministério Público, para reduzir o preço das tarifas. A medida já deve valer a partir de novembro. O acordo estabelece ainda mais horários de saída das balsas. Outra demanda da população local. Mas ainda não há previsão de nada que melhore a segurança dos passageiros. Outra demanda da população local.